É legal também nas máquinas manuais, por exemplo, você ter pelo menos um disjuntorzinho ali, sei lá, de 15 amperes protegendo as máquinas manuais. Então, você vai ter um esquema de tomadas espalhadas pela parede. Por menor que seja o teu espaço, é importante você ter tomadas diversificadas. Então, você ter fácil acesso às tomadas, por quê? Vamos lá, você está com uma máquina plugada aqui, aí você começa a ter um monte de máquina plugada ali, uma em cima da outra. Não é bom, cara, é bom você ter tomada atrás de você, na tua frente, porque você não fica com fio passando no meio da tua oficina. Outra coisa também, é muito importante você ter 110 e 220. Eventualmente, você vai comprar uma máquina de 220, porque está mais barata, a 220 puxa menos energia. Então, é legal você ter as duas tomadas e, óbvio, não se esquece de marcar a tomada de 220, para você não correr risco de queimar nada. E mais um detalhe que eu acabei não botando aqui é o seguinte, e além das 220 e 110, é o seguinte, tenha também as tomadas de 10 e de 20 amperes. A tomada de 10 amperes é aquela comum, tem na maioria dos elétrons domésticos. A de 20 amperes é aquela tomada grossona que nunca entra nas tomadas de 10, aquele pino grosso. Por que é legal? Algumas máquinas vêm com um pino de 20, a maioria com de 10, mas algumas com de 20. A maioria das pessoas pega um adaptador, enfia aquele pino de 20 no adaptador e bota em uma tomada de 10 amperes. Cara, você está acabando com a proteção na tua máquina. Por que o cara vai botar lá na fábrica uma tomada de 20 para se você chegar na tua casa, fazer uma gambiarra e transformar aquilo em 10? Está errado. Então, bote uma tomada de 20 amperes, confira a fiação aí. Muitas vezes a gente acaba usando a fiação de 2,5 para a máquina pesada, mas eu acho que nem precisa disso tudo. Tem um tempo que eu estou até afastado desse lance da elétrica, nem vou entrar muito em detalhe aqui de amperagem e tudo mais. Dá uma conferida nisso, se você não tiver muita certeza, dá uma procurada no YouTube, conversa com alguém que entende. Mas, tome cuidado, cara, com as tuas máquinas, sabe? Organize bem o teu espaço de trabalho, você ter essa diversidade de tomadas. É muito confortável, é muito mais seguro para você trabalhar, certo? Então, não se esqueça disso. 110, 120, 10 amperes, 20 amperes, evite gambiarras e diversifique bem a sua eletricidade, tá?